Bom pessoal, estou aqui para mostrar para vocês hoje o Furuno LS4100, eu vou ligar ele aqui para vocês, já deixei a conexão de alimentação dele ligada, a única coisa que não está ligada nele é o transdutor, que eu deixei ele desligado, que é o correto dentro da água, e o que não está ligado nele e que é opcional ao produto é a parte do GPS, essa parte aqui opcional do GPS, que é um sensor para marcar as posições através do botão marque, ele com esse opcional você consegue marcar os pontos, então ele está em uma instalação simples, instalação básica, somente 12V, aqui a tela de inicialização dele, onde mostra a informação dele, e aqui como ele não está ligado ao transdutor, ele não vai mostrar nada na tela com relação a fundo e tudo mais, a intenção aqui hoje é mostrar a parte do menu do equipamento, para vocês sentirem como que é, então aqui a parte do menu, vocês podem notar que ele já está todo em português, ir para a lista de waypoints, zerar odômetro, ajuste de ganho, ajuste de calado, então aqui vamos a essa parte do menu de alarme, para vocês terem uma noção, aqui por exemplo, alarme de fundo, você pode deixar desligado ou ligar, e aí a profundidade mínima, profundidade máxima que você quer ter de alarme, você pode estar navegando, alarme de peixe também é a mesma coisa, então você pode deixar, eu quero peixe, alarme de peixe ligado, com uma profundidade aí por exemplo, dependendo do peixe, que você tiver 6 metros, 5 metros, assim por diante, ele já começou a optar aqui, porque ele está mostrando aqui no fundo, que ele já achou, porque isso daqui é uma simulação, né, então é como se ele tivesse achado peixe, tá, na superfície aí, próximo da superfície, em torno aí de 2, 3 metros, tá, aqui, em torno de 1 metro, 2 metros, ele já achou peixe na nossa simulação, tá, e a profundidade máxima de onde você quer ter o alarme do peixe, e aí você pode determinar vários tipos de alarme, eu não vou me estender muito nessa parte, mas uma faixa para o raso e uma faixa para o fundo, então ele vai te avisar tanto o peixe no raso, quanto o peixe no fundo, tá, aqui nível de sinal do GPS, alarme de temperatura, da água, alarme de velocidade, caso o GPS esteja, você tenha comprado opcional, e alarme de chegada, no caso no waypoint que você determinou, tá, esses daí são alguns alarmes que você tem, aí aqui, o ajuste do sistema, a parte de configuração do sistema, aqui o idioma, tem vários idiomas, eu já deixei em português, a unidade eu já deixei em metros, milhas, a unidade de velocidade em quilômetros por hora, você pode mudar isso, a seu critério aí, para PES, PES e etc, aqui a velocidade também, milhas por hora ou quilômetros, e a temperatura da água, já deixei ele em graus Celsius e não em Fahrenheit, gráfico de temperatura, na tela, você pode deixar o quadro de temperatura na tela, aí vai do teu gosto, aí vai vai da tua necessidade, o tipo de água, se é salgado ou se é doce, o som do teclado, que é esse bipzinho que vocês estão ouvindo, aqui agora eu deixei desligado, tá, voltei a ligar, a tensão da bateria, né, eu vou mostrar para vocês, eu já deixei ligado aí para vocês terem uma noção, dados de navegação, se tem NMEA, a parte do rumo, se é verdadeiro, ou se é o magnético, tá, a velocidade, fonte da temperatura, se é interno ou externo, ajuste da temperatura, parte de escalas, você tem várias escalas aí, escalas 1, você determina essas, tudo isso daí, pelo sistema, isso daí uma vez configurado, você não tem necessidade mais de mexer, você pode deixar ele padrão, ou você pode fazer algum ajuste conforme a sua necessidade, aqui vou dar uma saída, voltar para a tela anterior, tá, menu de novo, saiu, aqui ele mostra a tensão da bateria, que a minha bateria está com 12 volts, virgula 6, aqui a frequência, aqui está em automática a parte do ganho, aqui ele mostra a temperatura da água e a velocidade, e a velocidade da embarcação, tá, no caso aqui está parado, a gente está parado, não tem, não tem temperatura, porque o transitor está fora, como eu disse no início, tá, aqui a gente tem alguns modos, que é a frequência única, que é essa tela que vocês viram, a frequência dupla, que é essa aqui, que a gente está vendo agora, que ele já dividiu, né, ele já dividiu em duas telas, uma escala de 300, porém, uma está de 50 kHz, e a outra de 200 kHz, aí a gente tem a parte de zoom, o zoom de fundo, vamos deixar aqui, é, o fundo travado, e assim por diante, tá, você tem várias, várias opções aí de visualização da tua unidade, na tela, tá bom, aqui a profundidade, esse número maior é a profundidade que a gente está, então 9 metros, 8 metros, isso aqui é só uma simulação, tá, como o transdutor não está ligado, ele não está mostrando de acordo com o deveria, tá bom, então esse aqui é o LS4100 da Furuno, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse equipamento está disponível na nossa loja virtual, nnbrasil.com.br, você compra diretamente pelo site e recebe com comodidade aí na sua casa, tá, através aqui do site, nnbrasil.com.br, você tem como fazer a compra, tá, várias formas de pagamento, tá, aqui todas essas informações que eu passei para vocês, estão descritas aqui, você tem como calcular frete e tudo mais, tá bom pessoal, e esse é o nosso Furuno LS4100, um abraço a todos.